Soco, soco, bate, soco, vira Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem bola se enrola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aperta Se tocar, se bater fora, bobe ou a gente ia Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna com a mão, pode ser a mão com a mão Quem bola se enrola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aperta Se tocar, se bater fora, bobe ou a gente ia Tá na hora de treinar, compa, você tem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira Soco, soco, bate, soco, soco, vira, vira Soco, 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 vira, soco, bate, soco, vira Veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alepante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no Es así Con la A se escribe amor Con la A se escribe adiós La alegría de los amigos Y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alepante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no Es así Con la A de la emoción Estudiamos la expresión Y he cantado esta canción Y encontramos la verdad Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita y qué cosita es ¿Qué ves? ¿Qué es la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alepante! ¡Alepante! ¡Vale, no, 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 no! Não, 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 não é assim. Olvidava de observar que é o diabo, odiar, odiar, que é o horror, que é o sonante, que é o horror até o final. Veo, veo, que é uma coisa, e que é a vida? É a vida, com a U, que é o, que é o, que é o, que é o, que é o. Um briga! Não, 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 isso não, 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 isso não, 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 não é assim. Com a unha de Isabel e um planeta unifico, o universo se reuniu com a U da unidade. Veo, veo, que é uma coisa, e que é a vida? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.